O Banco Central apresentou algumas projeções econômicas e aumentou de 1 para 1,7% a previsão de crescimento do PIB neste ano, com maior parte do crescimento concentrado no primeiro semestre. Mesmo num cenário de incertezas internacionais com guerra na Ucrânia e desaceleração global, a atividade econômica brasileira deve crescer 1,7% segundo as projeções do Banco Central, superando a estimativa anterior de 1% divulgada no mês de março. Os dados sobre a condução da política monetária foram divulgados nesta quinta-feira. Para os próximos três anos, houve aumento das projeções de inflação. Em 2022, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 6,3% para 8,8%. Para 2023, a projeção de inflação do Banco Central saiu de 3,1% para 4%. Para 2024, passou de 2,3% para 2,7%. A gente disse que ao redor da meta é abaixo de 4 e está bem claro na forma como nós concatenamos a mensagem que 4 nós entendemos que precisamos atuar para que ela seja abaixo de 4. Eu acho que é mais claro delinear uma estratégia, olhar um prazo que nós entendemos que é um horizonte relevante e perseguir essa estratégia.